BBC Lê Como o costume de compartilhar camas desapareceu Reportagem de Zária Gorvete, da BBC Future Publicada pela BBC News Brasil, em 14 de janeiro de 2024 Lida por Silvia Salek O ano era 1187 E um príncipe medieval inglês se deitava na sua enorme cama de madeira Junto com uma nova companhia Com seus volumosos cabelos avermelhados e seu porte robusto Ricardo, coração de leão, era o protótipo do macho guerreiro Famoso pela sua formidável capacidade de liderança no campo de batalha E seu comportamento de cavaleiro Mas naquela época, ele fez uma amizade inesperada com um antigo inimigo Ninguém menos do que Felipe II, rei da França desde 1180 até sua morte em 1223 Inicialmente, os dois membros da realeza europeia Formaram uma aliança puramente pragmática Mas depois de passarem mais tempo juntos, comendo na mesma mesa E até do mesmo prato, eles se tornaram amigos próximos E para consolidar o relacionamento especial entre eles e seus dois países Eles concordaram em assinar um tratado de paz E dormiram juntos na mesma cama As conotações modernas de dois homens compartilhando a mesma cama São muito diferentes Mas naquele tempo, era algo totalmente comum E o evento é mencionado quase que como uma casualidade Em uma crônica da época sobre a história da Inglaterra Muito antes do desejo de privacidade durante a noite Ou das ideias mais recentes sobre a masculinidade humana Muitos historiadores consideraram Que a parceria noturna dos dois membros da realeza Era um sinal de confiança e fraternidade Trata-se da antiga e esquecida prática do sono compartilhado Por milhares de anos, era absolutamente normal se deitar na cama todas as noites Ao lado de amigos, colegas, parentes, incluindo toda a família ou mesmo comerciantes em trânsito Durante as viagens, as pessoas dormiam rotineiramente ao lado de completos estranhos E dependendo da sorte, esse estranho poderia até trazer consigo um mau cheiro insuportável Roncar de forma ensurdecedora Ou pior que isso, preferir dormir totalmente nu Às vezes, o sono social era simplesmente uma solução pragmática para a falta de camas Na época, elas eram móveis de alto valor Mas até a nobreza buscava ativamente companheiros de cama Pela inigualável intimidade das conversas noturnas no escuro Sem falar na sensação de aquecimento e segurança Como as pessoas passavam as noites de sono compartilhado? E por que essa antiga prática foi abandonada? Em 2011, uma equipe de arqueólogos Descobriu uma camada de sedimentos pré-históricos Incomummente bem preservada na caverna Sibudu, na África do Sul Ela continha os restos fossilizados de folhas da árvore criptocária Woody Era o lençol de um colchão de folhagem Construído na Idade da Pedra, há cerca de 77 mil anos A arqueóloga Lynn Wadley, líder do projeto Especulou na época que o colchão pode ter sido suficientemente grande Para ser usado por todo um grupo familiar É difícil encontrar evidências diretas do sono compartilhado Mas se acredita que essa prática seja muito antiga Na verdade, do ponto de vista histórico A preferência moderna por dormir sozinho e de forma privada É profundamente estranha Depois de um breve intervalo na antiguidade Quando até os membros casados das classes superiores Dormiam sozinhos A prática atravessou a Idade Média mais ou menos sem alterações Mas os registros dessa atividade são mais numerosos No início da Idade Moderna Aproximadamente entre 1500 e 1800 Naquela época, compartilhar a cama era extremamente comum Para a maioria das pessoas, exceto pelos aristocratas Comerciantes bem-sucedidos e alguns membros da aristocracia rural Era incomum não ter um companheiro de cama Segundo o professor universitário de história Roger Eckert, da Virginia Tech O Instituto Politécnico da Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos Eckert é autor do livro At Day's Close A History of Night Time No fim do dia, uma história da noite Em tradução literal Uma das razões é que a ampla maioria das casas Tinha muito poucas camas Para que as pessoas pudessem dormir com privacidade Segundo a professora de história especializada no início do período moderno Sasha Handley, da Universidade de Manchester, no Reino Unido Autora do livro Sleep in Early Modern England O sono no início da Inglaterra Moderna Mesmo entre a classe média e alta Quando eles estão viajando O que faziam grande parte do tempo Eles são obviamente forçados a frequentar hospedarias Pousadas e tabernas Onde compartilhar a cama Era uma prática bastante comum Explica a historiadora Por volta de 1590 Uma pequena cidade no condado de Hertfordshire Na Inglaterra Ganhou fama com a grande cama de Ware Comprada pelo hotel local White Hart Inn Era uma cama de 3,4 metros de comprimento E 3,3 metros de largura Um móvel de carvalho formidável Que incluiu elaborados entalhes De leões e sátiros De uma estrutura de 2,7 metros de altura Caíam cortinas vermelhas e amarelas quase teatrais A cama teria sido oferecida para os viajantes Compartilharem a noite Reza a lenda que uma aposta Levou 26 açougueiros e suas esposas Totalizando 52 pessoas A dormirem juntos Na grande cama de Ware Em 1689 Naquela época Compartilhar a cama Não tinha a mesma conotação sexual De hoje em dia As ilustrações da era medieval Frequentemente mostravam Os três reis magos Da Bíblia cristã Dormindo juntos Às vezes nus Ou até abraçados E os especialistas defendem Que seria absurdo Indicar que eles estivessem Praticando atos carnais O sono comunitário Era algo muito desejado Que chegava a transcender As habituais barreiras De classes sociais Existem diversos relatos históricos De pessoas que se recolhiam Todas as noites Com seus inferiores Ou superiores Mestres e seus aprendizes Auxiliares domésticos E seus empregadores Membros da realeza E seus súditos As disputas noturnas Por cobertores E os momentos de ruídos Estranhos do corpo Aparentemente ofereciam Um certo grau de igualdade Que não existia Fora do quarto de dormir Um dos registros Mais detalhados De sono comunitário Pode ser encontrado Nos diários De Samuel Pips Eles fornecem Uma visão De como era a vida Na Inglaterra No século XVII Ele encadernou As páginas Do seu diário Com capa dura Para a posteridade Suas páginas Podem ser encontradas Até hoje Nas prateleiras De Carvalho Da sua biblioteca Em Cambridge No Reino Unido Samuel Pips Escreveu seus diários Por nove anos A partir de 1660 Ele escrevia Quase todos os dias Além das minúcias Da vida diária E das frequentes Descrições obscenas De seus atos Com mulheres Os registros diários Mostram a frequência Com que ele dormia Na mesma cama Com amigos Colegas E completos estranhos Os diários De Samuel Pips Revelam As muitas nuances Do compartilhamento De camas Seus sucessos E fracassos Além de se deitarem Juntos Muito bem E com alegria Nas suas palavras Dormir com o médico Teve outra vantagem Ele era particularmente Atraente para as pulgas Que acabaram Deixando Pips Em paz Especula-se também Que as pulgas Não gostavam Do sangue De Samuel Pips O que pode ter ajudado A evitar que o cronista Fosse infectado Pela peste bubônica Roger Eichert Explica que Os companheiros De cama Adequados Envoltos Em diversas camadas De cobertores E com seus gorros De dormir na cabeça Muitas vezes Compartilhavam Histórias Madrugada Adentro Talvez até Acordando Para analisar Seus sonhos Entre o primeiro E o segundo Turno do sono Conforme a prática Da época As horas passadas Conversando No escuro da noite Ajudavam A fortalecer Os laços sociais E ofereciam Um espaço privado Para trocar segredos Mesmo tendo Muitas camas À sua disposição Acredita-se Que a rainha Elizabeth I Que viveu Entre 1533 E 1603 Nunca tenha dormido Sozinha Durante o seu Longo reinado De 44 anos Todas as noites Ela se recolhia Ao quarto Com uma de suas Criadas de confiança Com elas A rainha Dividia seu fardo E detalhava A atividade Do dia Na corte Essas mulheres Também ofereciam Proteção à soberana No livro The Queen's Bed An Intimate History Of Elizabeth's Court A Cama da Rainha Uma história íntima Da corte de Elizabeth Em tradução literal A historiadora Anna Whitelock Explica que havia Intrusões masculinas No quarto real Como as ocorridas Na juventude da rainha Do homem que se casou Com sua madrasta E que entrava No quarto de Elizabeth Para dar tapas Nas suas nádegas Em uma era Em que compartilhar a cama Era algo completamente Rotineiro E muitas vezes Inevitável Era útil Seguir uma etiqueta Apropriada Para garantir Que todos Tivessem uma noite De sono confortável Evitando a ocorrência De brigas Durante a noite Esperava-se Por exemplo Que os companheiros De cama Evitassem falar Excessivamente Respeitassem O espaço pessoal Dos demais E procurassem Não ficar inquietos Mas nem sempre Tudo saía Conforme o planejado Na noite De nove de setembro De mil setecentos e setenta e seis Dois dos chamados Pais fundadores Dos Estados Unidos Benjamin Franklin E John Adams Travaram um acalorado debate Enquanto compartilhavam Um quarto E a mesma cama Em uma pousada Na província De Nova Brunswick No Canadá A discussão começou Quando John Adams Se levantou Para fechar a janela Oh Disse Franklin Não fecha a janela Vamos ficar sufocados Eu respondi Que tinha medo Do ar da noite Registrou John Adams No seu diário Benjamin Franklin Começou então Um longo e inflamado Discurso Sobre sua nova Teoria dos resfriados Que ele acreditava Corretamente Que não fossem Contraídos Com o ar fresco Mas pela reciclagem Do ar velho Em um quarto Abafado John Adams Ficou tão entretido Pela palestra Inesperada Que rapidamente Caiu no sono As dificuldades De lidar Com as pessoas Que desrespeitavam As regras De compartilhamento Da cama Eram tão grandes Que um livro De frases De viagem Em francês No início Da era moderna Fornecia Aos viajantes Ingleses Opções De palavras Para recriminar Seu companheiro De cama Roger Eakert Descobriu esse livro Durante suas pesquisas Entre as tradições Sugeridas Estavam Você só sabe Chutar Você puxa Todas as roupas De cama Você é um mau Companheiro De cama Encontrei muitas Anedotas Engraçadas Entre as pessoas Que avaliavam A qualidade De seus companheiros De cama Pela sua capacidade De contar Boas histórias Ou por não Roncarem Contra Conta a historiadora Sasha Handley Ela menciona Um exemplo De um professor Insatisfeito Que comparou Seu companheiro De cama Um reitor Com um porco Depois que ele foi Para a cama Embriagado E fez Nas palavras Dela Um barulho Ediondo Samuel Pips Também teve Algumas desavenças Com seus companheiros De cama Ele escreveu Que chegou a expulsar Um deles Da cama Depois que eles Deixaram De se dar bem O que o fez Reclamar De ter que passar A noite Sozinho Mas havia Também Algumas convenções Para tentar evitar Consequências Mais graves Na maior parte Das circunstâncias Era incomum Que homens E mulheres Solteiras Compartilhassem A cama Com alguém De fora Da própria Família E quando isso Acontecia As pessoas Tentavam Minimizar Os riscos Roger Ickes Encontrou O relato De um observador Sobre o rigoroso Acordo Sobre posições Para se dormir Em uma residência Irlandesa Do século XIX A filha mais velha Sempre dormia Junto à parede Mais distante Da porta Seguida pelas suas irmãs Em ordem decrescente De idade Em seguida Vinham a mãe O pai E os filhos Também em ordem De idade Por fim Diz o relato Vinham os estranhos Seja o comerciante Em trânsito O alfaiate Ou o pedinte Eles dormiam No final Onde ficavam Mais longe Das mulheres Da família Havia também Em casos Em que os trabalhadores Domésticos Homens E mulheres Dormiam juntos Devido à falta De camas Era uma crença comum E também fonte De piadas Que isso às vezes Resultava em gravidez Afirma o pesquisador Ao compartilhar A cama Com estranhos Havia o risco Sempre presente De assassinato Ou violência sexual No primeiro capítulo Do romance Moby Dick De Herman Melville Publicado em 1851 O personagem principal Fica alarmado Ao descobrir Que havia apenas Uma cama disponível Em uma pousada Por isso Ele seria obrigado A dormir Com um misterioso E talvez perigoso Caçador de baleias Que estava na cidade Para vender Cabeças encolhidas E o sono comunitário Também envolvia Outras questões Pouco atraentes Se por um lado Havia o lado Mais romântico Das conversas Confidenciais No escuro E da afeição mútua Desenvolvida Entre os companheiros De cama Ao longo de anos Compartilhando O calor físico Havia do outro lado O das camas Compartilhadas Como fonte De pragas E doenças Afinal Com tantas pessoas Amontoadas Sobre o mesmo colchão Que muitas vezes Oferecia o esconderijo Ideal para os insetos Era frequente A infestação De pulgas Piolhos E percevejos Às vezes As pessoas Também se perturbavam Com os odores repugnantes E insuportáveis Das roupas de cama Sem trocar Dos penicos Usados E dos próprios Companheiros de cama Que descuidavam Da higiene Até que em meados Do século XIX O compartilhamento De camas Começou a sair de moda Até entre casais Tudo começou Com um influente Médico americano Chamado William Whitty Hall Ele tinha fortes Opiniões Sobre muitos assuntos E passou a defender Apaixonadamente A ideia de que O sono comunitário Não era apenas Pouco inteligente Era algo Não natural E degenerativo Nas palavras dele No seu livro Sleep Sono Publicado Em 1861 Ele usou Um argumento Parecido com O de Benjamin Franklin Durante sua discussão Sobre as janelas Da hospedaria Que o ar Em um quarto Ocupado Por mais de uma pessoa Pode ficar Rapidamente poluído Ele também defendeu Que compartilhar A cama É degradante Pois diminui A consideração E o respeito Mútuo Que devem Prevalecer Na vida social Por isso Para ele Dormir na mesma cama Que um companheiro Não era apenas Falta de higiene E pouco saudável Era imoral Ele chegou a sugerir Que o sono comunitário Aproximava as pessoas Dos animais Mais infames Da natureza Para ele Os casais mais idosos Que sobreviveram Aos grandes perigos Do compartilhamento Da cama Após décadas De casamento Simplesmente Tiveram sorte A historiadora Hilary Hines Explica Que isso marcou O início Do sono individualista As famílias Começaram a abandonar A antiga prática De sono comunitário E por quase Um século Muitos casais Também passaram A dormir separados Em camas De solteiro Essa prática Se manteve Até os anos 1950 Quando as pessoas Começaram a considerar As camas Separadas Como um sinal De dificuldades No casamento Mas o sono social Nunca voltou A ter sua antiga Popularidade Em outros contextos Estaríamos nós Perdendo uma oportunidade? Será que os políticos Modernos Deveriam trocar O aperto de mãos Na fotografia Por uma simbólica Noite de sono? Como fizeram Ricardo Coração De Leão E Felipe II? Ou os turistas Deveriam aproveitar O sono compartilhado Com completos estranhos? Como faziam Os viajantes históricos? Acho que as pessoas Costumam dormir Muito melhor Sozinhas Por todo tipo De motivos Opina Sasha Handley Depois que Ultrapassam Aquela espécie De conforto psicológico Que as camas Compartilhadas Podem oferecer A maioria das pessoas Tem benefícios Com o ambiente de sono Que elas podem modelar De acordo com suas Próprias necessidades Pessoais Conclui Você ouviu a reportagem Como o costume De compartilhar camas Desapareceu Publicada pela BBC News Brasil Em 14 de janeiro De 2024 De�심 Preciso 203 Obrigado.